Olá, bom dia. Hoje, aqui nos veículos da EBC, você vai conferir as seguintes notícias. Um terremoto de magnitude 3 na escala Richter atingiu o interior do Ceará na noite de ontem. A Polícia Federal continua investigando os suspeitos de invadirem os celulares de autoridades do governo, do parlamento e do judiciário. O Ministério da Economia divulga hoje o resultado primário do governo para o mês de junho. E o Banco Central divulga as estatísticas monetárias e de crédito referentes ao mesmo período. O presidente Jair Bolsonaro viaja a Goiânia, onde visita o Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro. Essas e outras notícias você confere na programação da TV Brasil e da Rádio Nacional, além dos sites da Agência Brasil e da Rádio Agência Nacional. Acompanhe também os nossos perfis nas redes sociais. Uma boa sexta-feira para você!